Imagina que esse tronco de madeira é sua perna vestindo calça jeans. Pois é, se motosserra corta madeira feito manteiga, imagino que ela não é capaz de fazer com o corpo humano. Desde que comecei a postar sobre motosserra, diariamente me enviam carpinteiros raiz cortando madeira praticamente pelados. E me chamam de Nutelinha. Mas quem tem c*** tem medo e o meu é bem fechadinho. Será mesmo? Eu não dou nem partida na minha motosserra se não estiver usando os EPIs. No caso, os EPIs da Cyro, que são devidamente certificados. E sabe por quê? Porque a calça confeccionada em poliéster tem oito camadas internas de proteção, em tela de poliéster de alta tenacidade, posicionada num ângulo de 230 graus na parte frontal. O que significa que se a motosserra bater ali por acidente, ela vai travar quase que instantaneamente as engrenagens da máquina, me deixando apenas com um cortinho. E eu prefiro ser um Nutelinha inteiro do que uma raiz rachada. Isso aqui não é uma publicidade paga. Sou eu lavando as minhas mãos. Se você se encorajar a utilizar a motosserra por causa dos meus vídeos, faz com responsabilidade. Lembre-se, não existe filme de terror chamado Massacre do Martelinho de Borracha.